Castelo Forte Cristo é o capitão da nossa salvação Declarando guerra ao poder do mal Leva à frente os planos de batalha Do nosso Deus e Redentor Ouça o som do exército de Cristo Conclamando a todos para guerrear Venceremos com Jesus à frente Usando a arma do amor Vestindo a armadura do Senhor Castelo Forte Castelo Forte é o nosso Deus Digno de louvores Castelo Forte é o nosso Deus Reina para sempre Nosso rei irá lhe dar coragem Ele anuncia é hora de lutar Sim, já se do sangue do cordeiro Pois o leão irá ganhar Sons de vitória podem ecoar Castelo Forte é o nosso Deus Digno de louvores Castelo Forte é o nosso Deus Reina para sempre Ele é o Rei dos Reis Grande Criador Ele é o homem Deus Nosso Salvador Força e poder Força e poder são do Senhor Castelo Forte é o nosso Deus Digno de louvores Castelo Forte é o nosso Deus Reina para sempre Reina para sempre Castelo Forte é o nosso Deus Castelo Forte é o nosso Deus Castelo Forte é o nosso Deus O Senhor O Senhor Sonhei que fui pro céu Um sonho tão real Nas ruas de ouro eu andei No lago de cristal Ouvi um coro de anjos E eu também cantei Foi quando um jovem me tocou Chamou meu nome e eu olhei Me perguntou Você não lembra mais Da igreja do interior Eu era só um menino Você o meu pastor Você me ensinou a orar E me falou da cruz Um dia então você ouvi E aceitei ao meu Jesus Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou transformado Obrigado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz E um rapaz Obrigado Obrigado Por dar-me pro Senhor Um a um foram vindo Formando uma multidão Vidas ganhas Vidas ganhas Porque eu amei Tive fé Tive fé e compaixão Coisas simples Coisas simples e grandes Que a vida ocultou Na terra Na terra ninguém viu Chegou Chegou Ticou em minha mão E disse Filho Obrigado 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 Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz Hoje eu sou tão feliz Por dar-me pro Senhor Quantas perguntas ainda teremos aqui Quantas escolhas pra fazer Tantos caminhos errados Podemos seguir É fácil errar outra vez Eu sempre fui livre pra fazer o que eu quis Pois Deus Pois Deus me deixou escolher Podia aceitar o convite que o mundo me fez Mas quero prometer Meu coração vou entregar Meu coração vou entregar Eu aqui Talvez você pense que é tarde demais Que já não há volta pra você Volta pra você Mas saiba que Cristo me chama Volta pra mim Eu quero lhe dar o meu amor Meu coração vou entregar Meu coração vou entregar Eu aqui Vou sentir brilhar A luz do amor Ao seguir o que Deus fala Ao seguir o que Deus fala Irei Irei aonde Deus manda Do seu amor Do seu amor Irei cantar Serem somente Serem somente Serem somente Serem somente Seu aqui Meu coração Meu coração Vou entregar Irei aonde Deus manda Seu amor Seu amor Irei cantar Seu amor Serei somente Seu aqui Serei somente Seu aqui Serei somente Seu aqui Serei somente Seu aqui Já fui tão distante buscar outras fontes Tentei fazer o que eu quis Sem saber que ao meu lado estava a fonte, fonte eterna Que me satisfaz Ó Pai querido, abriga teus filhos Na rocha eterna de amor Da luz da fonte Que vem lá do monte E do pão que é Jesus o Senhor Tão só eu estive Sem lar, sem amigos Tentei um abrigo encontrar Mas Jesus Tão da vida Alimenta E abriga E hoje eu sei De onde posso morar Ó Pai querido Abriga Abriga Teus filhos Na rocha eterna Na rocha eterna Dá-nos Da fonte E vem lá Do monte E do pão que é Jesus o Senhor Há tanto tempo eu ando triste Vivendo a vida por viver Mas hoje vim a este templo Porque entrei, não sei dizer Sentei um canto ali no fundo Tentei cantar, tentei sorrir E um sentimento tão estranho Me deu vontade de sair Foi quando tudo então mudou Sente a voz de Deus no ar Sente sua mão em minha mão Sente vontade de chorar Agora Jesus me chama Eu não consigo levantar Estou tremendo e comovido Mas faltam forças pra lutar Senhor, estou tão fraco Senhor, em luta estou Senhor, não tenho forças Mas vou Agora Jesus me chama Agora Jesus me chama Eu não consigo levantar Estou tremendo e comovido Estou tremendo e comovido Mas faltam forças pra lutar Senhor, em luta estou Senhor, estou tão fraco Senhor, estou tão fraco Senhor, luta estou Senhor, não tenho forças Forças Mas vou Oh, meu Deus Senhor, está o barco Senhor 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 Calma Mor societas Todo mundo quer ser bem tratado Ser ouvido, dar e receber amor Só que às vezes O mundo é ingrato Somos maltratados E sofremos as dores Seria um lugar bem diferente Onde os amigos vivem como irmãos Pode existir bem Perto da gente Pode começar Se Cristo vive no coração Vai acontecer Você vai sentir o milagre da vida Ver que Cristo tem poder Você só tem que acreditar Que Ele é a saída Eu lhe digo Vai acontecer Se Jesus entrar na sua casa A alegria nunca mais vai acabar Quando os problemas aparecerem Clame a Jesus Pois Ele sempre ouvirá Será só o começo Tudo vai mudar com Cristo No seu coração No seu coração Vai acontecer Você vai sentir o milagre da vida E ver que Cristo tem poder Você só tem que acreditar Você só tem que acreditar Você só tem que acreditar Que Ele é a saída Eu lhe digo 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 Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Você vai sentir o milagre da vida E ver que Cristo tem poder Você só tem que acreditar Você vai sentir o milagre da vida E ver que Cristo tem poder Você só tem que acreditar Que Ele é a saída Eu lhe digo, vai acontecer Eu lhe digo, vai acontecer Eu já cansei de andar sozinho Me preocupar com o amanhã Pois tristezas vêm Não dá pra evitar Trazem dor, solidão Fazem-nos chorar Hoje eu mudei meu modo de viver Confio em Deus pra me guiar Confio em Deus Tudo ainda é igual Mas o velho céu é mais azul Tem mais luz, brilha muito mais Ó Senhor, vem guiar meu viver Se eu cair, me ajude a levantar Dá-me, ó Pai, só um dia a mais Quero uma chance pra sonhar Quero uma chance pra sonhar Não quero andar tão só aqui Mesmo que venham tempestades Eu sei que sempre irei Te amar Pois confio em Ti Nunca mais irei temer Cada dia vou sentir Teu amor por mim Ó Senhor, vem guiar meu viver E Seu carinho Me ajude a levantar Dá-me, ó Pai, só um dia a mais Quero uma chance pra sonhar Quero uma chance pra sonhar Quero uma chance pra sonhar Não quero andar tão só aqui Não quero andar tão só aqui Se eu cair, me ajude a levantar Dá-me ao Pai, só um dia a mais Quero uma chance pra sonhar Quero uma chance pra sonhar Não quero andar tão só Aqui No dia em que eu decidi criar você Planejei um ser livre Pra pensar e agir Imaginei alguém podendo decidir Corri o risco de até lhe perder Lhe dei um lindo lugar pra viver E a tardinha eu vim Mas quando eu lhe chamei E você se escondeu Vi o mal conseguir lhe prender Quero ver você livre Livre outra vez Quero ver você livre correr Pra querer me abraçar Quero ver você livre Livre outra vez Só quem me quer livre Pode escolher Ver a quem amar Naquele dia eu chorei E ao ver você Tão cheio de sonho Mas cego de sonho Mas cego sem ver Tentei lhe explicar Você não quis me ouvir Foi duvidar Duvidar de seu pai E se tornou um escravo do mal Tinha vida e tornou-se um mortal Mas mesmo assim eu lhe amei E o meu filho entreguei Pra lhe dar liberdade Outra vez Quero ver você livre Livre outra vez Quero ver você livre correr Pra querer me abraçar Quero ver você livre Livre outra vez Livre outra vez Só aquele que é livre Pode escolher a quem amar Quero ver você livre Livre outra vez Livre outra vez Quero ver você livre Livre outra vez Quero ver você livre Pra querer me abraçar Quero ver você livre Livre outra vez Livre outra vez Só aquele que é livre Pode escolher a quem amar Vem, por favor, ver você livre A quem amar Vem, por favor, ver você livre Amém. Quando mãos suplicantes pediam Outras mãos que as pudessem guiar Receberam o toque seguro Destas mãos perfuradas na cruz Pois a cruz, o de cruz traz vitória A qualquer coração sofredor Vou louvar para sempre meu mestre Pois a cruz hoje é tudo pra mim Outros pés indecisos, cansados Caminhavam sem ter onde ir Mas os pés que já foram pregados Lhes mostraram o caminho do amor E quando todos os amigos se forem Quando a morte chegar para mim Eu confiarei em um mestre pregado Que morreu, mas enfim ressurgiu Pois a cruz, o de cruz traz vitória A qualquer coração sofredor Vou louvar para sempre meu mestre Pois a cruz, o de cruz traz vitória Pois a cruz hoje é tudo pra mim Pois a cruz hoje é tudo pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Amém. A cada passo, vou passando pela noite, vou passando pela vida, passo apenas por passar. E no silêncio, que ecoa pelos trilhos, ouço o som da alegria, de um trem que já passou. Felicidade, pode estar numa chuvana, pode ser sofrer na vida, ou morrer por quem se ama. Felicidade se conjuga no futuro, onde a dor não é presente, e o presente é pra sempre. Meu sonho intenso, era ter felicidade, ser feliz pra todos sempre, como os livros me diziam. Mas não sabia, que um livro é uma vida, e que as vidas são as frases, do grande livro do meu Deus. Felicidade, pode estar numa chuvana, pode ser sofrer na vida, ou morrer por quem se ama. Felicidade, se conjuga no futuro, onde a dor não é presente, e o presente é pra sempre. Felicidade, se conjuga no futuro, onde a dor não é presente, e o presente é pra sempre. Felicidade, pode estar numa chuvana, pode ser sofrer na vida, ou morrer por quem se ama. Felicidade, pode estar numa chuvana, pode ser sofrer na vida, ou morrer por quem se ama. Felicidade, se conjuga no futuro, onde a dor não é presente, e o presente é pra sempre. A dor não é presente, e o presente é pra sempre. Felicidade, se conjuga no futuro, onde a dor não é presente, e o presente é pra sempre. Felicidade, se conjuga no futuro, onde a dor não é presente, e o presente é pra sempre. Felicidade, se conjuga no futuro, onde a dor não é presente, e o presente é pra sempre. Felicidade, se nomésse ao Brasil, onde a dor não é presente, e a dor não é presente, e o presente é pra sempre que fique. Felicidade, se enjoleva a gerir, mas o presente Deus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Amém. 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 Amém.